Vem cá, você tá tentando fazer vendas como afiliado e não tá obtendo sucesso? Então vem comigo nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as 6 melhores fontes de tráfego pra você vender como afiliado. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez neste canal. Eu sou Cesar Borges e, como eu disse, nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as 6 melhores fontes de tráfego pra você vender como afiliado. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa bem importante. Só existem duas formas de tráfego, tráfego orgânico e tráfego pago. E quais as principais diferenças entre eles? No tráfego pago, se bem feito, te trará resultados praticamente imediatos. Já o tráfego orgânico te trará resultados de médio a longo prazo. Então se você já gostou do conteúdo desse vídeo, clica no botão de joinha aí, dá um like pra gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e não esqueça de ativar todas as notificações para os vídeos. Porque é o seguinte, eu tenho recebido mensagens de inscritos aqui do canal de que não estão recebendo as notificações dos novos vídeos do canal. Então dá uma conferida aí, veja se a sua notificação tá ativada e se você tá se inscrevendo agora, não esqueça de ativar suas notificações e de estar sempre conferindo, beleza? Então vamos lá! Vou te mostrar aqui quais são as 6 melhores fontes de tráfego que existem. E olha, se liga nas duas últimas que são as minhas preferidas e é com elas que eu consigo faturar muito todos os meses como afiliado. A primeira fonte de tráfego que eu quero mostrar pra vocês aqui é a fonte de tráfego de anúncios. Como eu disse, existem apenas as fontes de tráfego orgânica e as fontes de tráfego paga. As fontes de tráfego vindas de anúncios, elas se enquadram nas fontes de tráfego paga. Ou seja, é onde você vai investir dinheiro para que essas plataformas divulguem o seu anúncio e consequentemente você faça vendas como afiliado. As principais plataformas de anúncios que eu indico aqui pra você são as do Facebook Ads, do Instagram Ads, que também é do Facebook, a do Google Ads e YouTube Ads. Dentre essas 4 que eu mencionei aqui pra você, eu só não utilizava até então o YouTube Ads. Porém, recentemente eu comecei a fazer anúncios também no YouTube Ads. A segunda fonte de tráfego é uma fonte de tráfego orgânica, que são blogs e sites. Como que funciona essa fonte de tráfego orgânica pra você? Você vai precisar trabalhar o SEO, que nada mais é do que a otimização dos mecanismos de buscas, mais comumente utilizada na plataforma do Google, que é o maior buscador do mundo. Porém, ela vai funcionar pra todos os tipos de buscadores. Ou seja, a partir do momento que você otimizar uma palavra-chave, e essa palavra-chave for digitada não só no Google, como no Bing, no Yahoo ou em qualquer outra plataforma de busca, se a sua palavra-chave estiver otimizada, o seu site vai aparecer bem posicionado e automaticamente ele vai levar tráfego orgânico para a sua estratégia de afiliado. Continuando aqui, a terceira fonte de tráfego que eu trago pra você aqui é a fonte de tráfego das redes sociais, que também é uma fonte de tráfego orgânica. Ou seja, ela não gera custo financeiro pra você. E quais são as principais redes sociais que você pode utilizar pra gerar tráfego para a sua estratégia e para o seu link de afiliado? A primeira que eu indico pra você aqui é o Instagram, que é uma rede social que tem se destacado bastante no tráfego orgânico. A segunda é o Facebook, através das fanpages, que também voltou a trazer resultados de forma orgânica pras fanpages. A terceira que eu indico pra você aqui é o LinkedIn, que é uma fonte de tráfego fantástica e muitas pessoas passam batidas por ela. Porém, é interessante que você identifique se o produto ao qual você está divulgando como afiliado tem uma ligação com essa plataforma, uma vez que ela é voltada mais para negócios e profissionais. E a quarta fonte que eu indico pra vocês dentro das redes sociais é o Pinterest, que é uma rede social de compartilhamento de imagens. Muito legal também, totalmente diferente do Instagram. Porém, se o produto que você está divulgando, ele é um produto que você pode explorar bastante a divulgação através de imagens, o Pinterest pode ser excelente pra você aqui. Calma lá, calma lá, calma lá. Tenha paciência que o melhor a gente sempre deixa pro final. As duas últimas são as que eu mais utilizo e eu tenho certeza que você vai adorar saber quais são. A quarta fonte de tráfego que eu trago pra você aqui é uma fonte de tráfego que é pouco conhecida entre os afiliados iniciantes, que é a de influenciadores digitais. Exatamente. Muitos afiliados profissionais que faturam em múltiplos 6 dígitos utilizam essa fonte de tráfego como um meio de levar tráfego pra sua estratégia como afiliado. Então vamos lá, agora chegou a vez das minhas fontes de tráfego preferidas, meus queridinhos aqui e que eu vou mostrar pra você aqui quais são e eu tenho certeza que você também vai amar essas fontes de tráfego aqui, pois se você aprender a trabalhar com elas, meu amigo, eu tenho certeza que você vai vender todos os dias como afiliado. E eu tô falando aqui em segundo lugar, nada mais, nada menos do que o YouTube. Como você sabe, o YouTube é o segundo maior buscador da internet, ficando atrás apenas do Google, que também é da mesma empresa e eu não tenho dúvida nenhuma que em pouco tempo o YouTube irá ultrapassar o Google em volumes de pesquisas, porque simplesmente é muito mais fácil você consumir conteúdo em vídeos do que em textos. Ele é muito mais prático, muito mais dinâmico, você consegue acompanhar com muito mais facilidade, enfim, então ele tem uma série de benefícios. Esse é uma das fontes de tráfego que eu mais gosto, associado, claro, com a próxima fonte de tráfego que eu vou falar pra você aqui, que são as listas de e-mail marketing. Exatamente, a construção de listas de e-mail é primordial para um afiliado que quer ter resultados todos os dias e automaticamente escalar esses ganhos. Por que eu falo isso? A lista de e-mail marketing é sua, é uma estrutura própria sua. Você controla o conteúdo que você vai enviar pra essa tua audiência. Ou seja, se você associar o YouTube com uma lista de e-mail marketing, você tem aí as duas fontes de tráfego perfeitas pra você fazer vendas todos os dias. Você usa o YouTube pra produzir conteúdos e levar essas pessoas para a sua lista de e-mail e na lista de e-mail você vai nutrir aquelas pessoas com conteúdos e ofertas do seu produto. Consequentemente, como um conteúdo no YouTube ele acaba sendo perpétuo, ou seja, ele vai ficar ali por anos, anos, anos e anos, automaticamente essa tua lista de e-mail ela só tende a crescer dia após dia, fazendo com que o seu resultado como afiliado ele vai escalando todos os dias. E aí, tem alguma fonte de tráfego que você conhece que eu não mencionei aqui nesse vídeo? Coloca aqui nos comentários pra gente ficar sabendo e eu vou deixar aqui a recomendação de mais dois vídeos pra você aprender um pouco mais sobre o mercado de afiliados. E já sabe, né? Se você curtiu o vídeo, poxa, não esquece aí de dar um joinha. Compartilhe esse vídeo pra mais pessoas terem acesso a essa informação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative todas as notificações dos nossos vídeos. E eu quero te desejar um forte abraço, sucesso e até o próximo vídeo.